No fim do ano passado foi anunciada a compra de 36 caças da Suécia, é o projeto FX2 da FAB. O Ministério da Defesa também está desenvolvendo junto com a França o primeiro submarino nuclear brasileiro. E neste ano a missão de paz na ONU no Haiti completa 10 anos com a liderança do Brasil. Sobre esses assuntos eu converso com o Ministro da Defesa, Celso Amorim, para o programa Avanços e Desafios. O projeto FX2 da Força Aérea Brasileira vem sendo desenvolvido desde 2001. Existiam três opções para a compra dos caças, dos Estados Unidos, da França e da Suécia. A opção final foi pela Suécia. São 36 caças que vão ser adquiridos pelo valor de 4 bilhões e meio de dólares. A cooperação entre o Brasil e a Suécia vai se estender até 2023. Na visão do senhor, o fato da Suécia transferir a tecnologia para o Brasil foi determinante na escolha? Na realidade nós tínhamos que pesar três aspectos. O desempenho do avião, o preço, que também não é uma coisa que o Brasil possa desconsiderar, e a transferência de tecnologia. Mas se eu pudesse singularizar um elemento realmente de grande importância, não posso dizer que uns tenham sido decisivos, porque os três pesaram de uma forma ou de outra. Mas o da transferência de tecnologia, no caso da Suécia, é muito importante. Por exemplo, eles nos garantiram a transferência total do código fonte de armamentos do avião. Isso é fundamental para você poder fazer modificações, colocar armamento brasileiro, etc. Também teremos possibilidade de participar do desenvolvimento de alguns aspectos da aeronave, porque ela era uma aeronave cujo desenvolvimento ainda nem terminou. E isso também nos dará, em alguns casos, não sei se em todos os aspectos, em todos os sistemas, até a propriedade intelectual desses sistemas, desses aspectos do avião. E eu acho que, digamos também, dada aí a boa relação entre os dois países, dada uma série de circunstâncias, o Brasil poderá ser uma grande plataforma de exportação dos aviões. Porque, na realidade, o desenho original é sueco, mas vai ser terminado em conjunto, de certa forma, e, ao mesmo tempo, ele será produzido no Brasil. Então, terá um grande conteúdo nacional no avião. Inclusive, na parte fundamental, que é a parte de desenho, de softwares, etc. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Então, na realidade, estamos falando não só de uma compra, claro que há um elemento de pagamento, mas falando de uma coprodução, em que o Brasil estará presente em vários aspectos. Ministro, o Brasil é pacífico, não tem conflitos com outros países. Historicamente, em termos diplomáticos, tem essa tradição. Só que tem uma grande dimensão territorial. São 8 mil quilômetros e meio de costa marítima, quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres. A própria presidenta Dilma Rousseff, quando anunciou a escolha dos caças, disse que o Brasil tem que reestruturar as Forças Armadas. Isso já vem sendo feito até por conta dessa dimensão territorial que o Brasil tem. Nesse sentido, como está o andamento da parceria entre Brasil e França no desenvolvimento do submarino nuclear? Olha, o submarino está se desenvolvendo, na realidade, todo o programa de submarino, porque tem também os quatro submarinos convencionais e o submarino de propulsão nuclear. É um projeto que está se desenvolvendo a contento, com boa transferência de tecnologia, inclusive em relação a aspectos importantes, sensíveis. E sempre é bom frisar que o aspecto nuclear, propriamente, do submarino é totalmente brasileiro. Quer dizer, a produção, o enriquecimento do urânio, o uso do urânio para a produção de energia, isso é brasileiro. O que nós estamos aprendendo e adquirindo é a tecnologia de produzir um submarino que possa ser movido à proporção nuclear, da mesma maneira que estamos desenvolvendo também a tecnologia mesmo dos submarinos convencionais. Como você já frisou, o Brasil tem uma enorme costa marítima, são 8 mil quilômetros, é o maior litoral atlântico do mundo, é o do Brasil. Tem riquezas nessa costa, como nós sabemos, o pré-sal, mas tem também muito interesse em monitorar o que se passa no Atlântico Sul de um modo geral. Por isso, não só nós temos esse grande interesse em fortalecer a nossa marinha e os submarinos, eu acho que vai ser um salto, serão um salto qualitativo, o submarino nuclear, certamente, um salto qualitativo nessa capacidade de defesa, mas, ao mesmo tempo, nós vamos desenvolvendo também a nossa capacidade de cooperação com os países africanos e também com os nossos vizinhos sul-americanos que fazem parte dessa ordem. Então, é uma preocupação muito grande com o Atlântico Sul, porque, cada vez mais, o Brasil terá que assumir a responsabilidade, até porque, se nós não fizermos, vem outros e fazem, e podem não fazer da maneira que a gente deseja. Ministro, além dessa dimensão territorial do Brasil, o Brasil é a sétima economia do mundo. Nesse sentido, o desenvolvimento de um satélite geoestacionário, o primeiro que o Brasil vai adquirir em 2016, vai garantir uma maior soberania nacional em comunicações? Olha, sétima, sexta, porque essas coisas dependem um pouco da flutuação do câmbio, de modo que a gente também não pode ficar muito preso, mas, enfim, uma das sete maiores economias do mundo, muito rico em recursos, um país muito rico em recursos naturais, hoje em dia também em recursos tecnológicos, até para a exploração desses recursos naturais. E você dispor de um satélite geoestacionário, satélite de comunicações, que seja seguro, é fundamental, porque nós temos que ter o controle, nós temos que ter a certeza que nós podemos manter essa comunicação e que podemos, inclusive, protegê-la. E é isso que nós vamos fazer com esse novo satélite de defesa e comunicação estratégico que estamos desenvolvendo. Quais são os outros avanços que ocorreram nesse aspecto de reestruturar as Forças Armadas em 2013, ministro? Bem, é muita coisa que tem se desenvolvido. Algumas começaram antes, como o próprio Submarino Nuclear, o Programa Geral do Submarino, que inclui o Submarino Nuclear, a parte nuclear, propriamente dita, desse programa, desenvolvida pela Marinha. Temos também vários projetos do Exército importantes, por exemplo, o Blindado Guarani, que é uma versão muito mais moderna do que foi no passado, o Urutu, o Cascavel, e que é muito importante para o Brasil, até importante para operações de paz. Você ter um bom veículo blindado é fundamental, além da defesa do país. Também, toda a parte que diz respeito às comunicações nas fronteiras, radares, sistemas de radares. Já fizemos uma parte, um módulo já está avançado do CISFROM. É um projeto muito grande, é um projeto que vai levar mais de uma década, com certeza, para ficar pronto, mas já há avanços nesse campo. No ano passado e no ano anterior, nós reforçamos muito a capacidade e mobilidade das nossas forças, o que tem sido muito útil até para questões civis, digamos, como desastres naturais e outras questões desse tipo. Enfim, eu estou apenas exemplificando, porque são muitos casos. No caso da aeronáutica, obviamente, o grande avanço, indiscutivelmente de grande importância, algo que já estava demorando a acontecer, vinha há mais de 12, 13 anos, era essa questão da decisão dos caças, que vai exigir nesse ano um grande trabalho, tanto na redação dos contratos, no acompanhamento, no envolvimento das empresas brasileiras, porque essas coisas não se fazem com uma única decisão. Você depois tem que ser vigilante para que os seus objetivos sejam cumpridos. Mas também, digamos, para citar um outro exemplo na área da aviação, o avanço que houve no KC-390, que é um avião de transporte e de reabastecimento, que vai, pelo aspecto do transporte, substituir os antigos Hércules, que são aviões de mais de 50 anos. E o KC-390, que será um jato de transportes, é um projeto brasileiro, mas no qual participam, inclusive, outros países, o que eu acho muito interessante. Participa a Argentina, participa a República Tcheca. Então, isso também já cria Portugal. Então, isso já cria perspectivas de mercado para o avião mais amplo. E ele é fundamental também para o Brasil. Enfim, também já falamos da Marinha, mas eu acho que uma coisa importante também é que os meios de superfície não foram abandonados. E uma das coisas que vai se desenvolver mais a partir desse próximo ano é a corveta Barroso, que é um navio escolta, menor que uma fragata, mas é um navio importante, cujo desenho é totalmente brasileiro. E agora, então, nós estamos na renovação, dadas as novas características e os novos requerimentos, digamos assim, desse processo. Isso também está ocorrendo esse ano. Então, isso é exemplificativo. Naturalmente, tem várias outras coisas ocorrendo. No fim do ano passado, o governo credenciou 26 empresas brasileiras para fornecer equipamentos para as Forças Armadas. Isso tem o objetivo de aumentar a competição com empresas internacionais que têm sedes aqui no Brasil e que já fazem esse papel de fornecer equipamentos bélicos às Forças Armadas? Vamos deixar bélico de lado, porque bélico é a tradução precisa de guerra. E nós queremos que sejam equipamentos de defesa e que eles tenham um efeito de dissuasão que nos evite até entrar no conflito. Esse é o objetivo principal da dissuasão. Por isso, a presidenta Dilma disse que era importante ter esses caças. Por isso, ela tem dado o apoio ao submarino e às outras áreas. Mas é bom você ter mencionado isso. Isso é absolutamente verdadeiro. E aí, o credenciamento dessas empresas, a partir da lei de produtos de defesa, que foi aprovada em 2012, esse credenciamento vai habilitar a que empresas brasileiras tenham preferência nas aquisições do governo. O governo é o principal mercado, naturalmente, para esses produtos. E, ao mesmo tempo, incentivos à exportação, que tenha também uma... Que elas possam reaver o valor dos impostos pagos, para não deixá-los até de maneira desvantajosa em relação a empresas estrangeiras. Porque havia essa peculiaridade. Do ponto de vista tributário, às vezes era mais fácil importar do que produzir no Brasil. Então, isso foi corrigido. E, além dessas outras vantagens que eu apontei, vai permitir que se desenvolva a indústria. E, veja bem, em muitos setores, você tem empresas que produzem mísseis, como a Mectra, você tem empresa que produz radares, enfim, em vários setores. Mas eu gostaria de salientar a importância de um setor específico também, que é o setor cibernético, em que nós temos que trabalhar totalmente a inteligência. É a capacidade de produzir sistemas que protejam as nossas comunicações, que protejam as nossas decisões de qualquer tipo de intrusão estrangeira. E nós vimos, ao longo desse ano de 2013, como esses fatos não são histórias da carochinha, como eles, de fato, ocorrem. Então, eu acho que nesse campo, inclusive, porque você mencionou bem esse incentivo, trabalhamos junto com a FINEP, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem um programa grande, a Defesa e Aeroespacial, que está mais ou menos junto, mas uma grande porção desse programa será dedicado justamente à cibernética, à nossa capacidade de defesa nessa área. O Brasil também coopera com outros países sul-americanos no contexto da UNASUR. O senhor vai agora ao Suriname e existe um pleito desses países para que o Brasil presida o Conselho de Defesa da UNASUR. Como que é o trabalho do Brasil no Conselho de Defesa da União Sul-Americana de Nações? Olha, o nosso interesse é ajudar, coordenar, ajudar que esse mecanismo, que visa, sobretudo, a criar confiança entre as forças armadas da região, mas que acaba se repercutindo também no aspecto político, que isso se consolide. Não temos nenhuma pretensão de presidir. E essa coisa de dizer que é o pleito dos outros que você presida funciona até o momento que você apresenta, que na hora que você apresenta você vira candidato. E eu acho que não é preciso que o Brasil tenha essa postura. Pelo menos do meu ponto de vista, eu acho até que não há essa necessidade. Agora, a cooperação, sim. E como nós estávamos antes falando da parte industrial, além da criação de confiança, informação, saber quantos são os gastos militares, as doutrinas, etc., a escola de defesa sul-americana que nós queremos criar, já está a caminho, também na parte industrial tem havido a cooperação. E estamos trabalhando num avião de treinamento, com um projeto argentino, mas o Brasil está participando, e também num VANT, que é um projeto brasileiro. Isso, digamos, no contexto do Nassu. Mas há vários outros projetos que são bilaterais, trilaterais, que também estão se desenvolvendo. Por exemplo, recentemente, nós compramos umas lanchas blindadas, fortes, da Colômbia. E por vários motivos. Você diz, ah, mas talvez em tal lugar, sei lá, podia ser em tal outro país. Mas, ora, nós vendemos os nossos supertucanos para eles. Nós não podemos encarar, se nós queremos criar uma base sul-americana de defesa, que eu acho que seria uma coisa muito boa, nós não podemos só vender. Nós temos também que comprar ou produzir junto. Quando é possível, produzir junto. Quando não é possível, também vender e comprar. Ministro, no bloco anterior, a gente falou um pouco sobre essa questão das 26 empresas que estão credenciadas para fornecer equipamentos para as Forças Armadas brasileiras. Também discutimos um pouco essa questão do Ministério da Defesa estar financiando empresas para o desenvolvimento de equipamentos militares, como, por exemplo, aviões. O senhor considera que essas duas ações vão aumentar a competitividade da indústria nacional em termos de equipamentos militares? Sem dúvida. Porque, veja bem, nós vivemos num mundo muito complexo e cheio de incertezas. Felizmente, o Brasil não teve que se envolver, nem foi envolvido em nenhum conflito bélico nos últimos 60 anos. Aliás, conflito na nossa região, 140, mas, digamos, Segunda Guerra Mundial, nós acabamos sendo envolvidos. Isso, felizmente, mais de 60 anos. Na realidade, tem ocorrido. Mas nós não podemos ter certeza. A maioria dos estudos do mundo sobre esse tema que eu vou mencionar diz que a demanda por recursos naturais, tipo energia ou alimentos mesmo, que não são recursos naturais, algumas vezes já elaborados, mas de uma base natural, ou água, tende a crescer muito mais do que a oferta. Então, o Brasil, que é um país rico em todos esses elementos, tem que tratar de protegê-los e tem que tratar de evitar, portanto, que qualquer um se aventure a via. Isso é a essência da dissuasão. É quem está de fora olhar e ver, olha, melhor eu não me meter porque vão me machucar. Então, esse é o objetivo geral. Ora, para você fazer isso, você tem que ter certeza que você pode dispor do seu equipamento. Eu não posso ter uma situação A, B ou C, que eu não quero aqui nem mencionar, existem exemplos até recentes, relativamente recentes, das últimas três ou quatro décadas, em que você, de repente, não tem acesso a uma determinada tecnologia ou a tecnologia que te foi fornecida é dada a um potencial adversário e você fica vulnerável. Então, isso é absolutamente fundamental. Essa questão, o Brasil, como você disse, é um país pacífico. Isso é ótimo e tem que ser. E na nossa região, então, a paz é dominante. Quer dizer, eu sempre digo que a Unasul é uma prova e tem que ser cada vez mais uma prova de que na nossa região a cooperação é melhor dissuasão. Mas, em relação ao mundo, nós não sabemos o que pode acontecer dentro desse contexto de conflito por recursos naturais, etc., que pode até começar entre outros, mas acabar, de alguma forma, nos atingindo, que foi o que aconteceu, aliás, na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos que estar preparados. E temos que estar preparados, tanto quanto possível, com equipamento e tecnologia nacionais. Claro que ninguém é totalmente autônomo, nenhum país do mundo é, mas nós temos que ter aquela base essencial para podermos produzir o nosso equipamento e nos defendermos. Como o senhor falou, há mais de 60 anos o Brasil não se envolve em conflitos militares, em guerras, mas atua em regiões onde você tem esses conflitos, como, por exemplo, o Líbano e o caso clássico é a Minustá. Desde 2004, o Brasil lidera a Minustá, que é uma missão das Nações Unidas de Paz no Haiti. Atualmente, são quase 1.500 homens que estão no Haiti. Qual é o balanço que o senhor pode fazer desses 10 anos da Minustá? Eu acho que o Brasil teve um papel muito importante. A Minustá, e o Brasil dentro da Minustá, por comandar a própria força, além de ser a maior contingente, o Brasil contribuiu, em primeiro lugar, para o restabelecimento da ordem e a segurança no Haiti. É perfeita? Perfeita não é, mas o que era um caos absoluto se tornou uma situação controlável. Lugares que eram intransitáveis, como Belérs e Tessolé, que são bairros ali de Porto Príncipe, que não se podia entrar, a não ser as próprias gangues ou quem eles autorizavam, passaram a ser frequentados normalmente. Eu mesmo fui visitar, aliás, Tessolé, pouco depois da pacificação, para usar o termo que a gente usa aqui dentro. Então, primeiro isso. Em paralelo, isso contribuiu para que a situação política evoluísse. Houve uma eleição democrática do presidente Preval, que governou durante cinco anos, foi afetado pelo terremoto, que foi uma tragédia, senão a situação estaria provavelmente bem melhor, mas, de qualquer maneira, houve em seguida outra eleição, foi eleito um outro presidente, aliás, de um partido de oposição ao Preval, que demonstra que não houve, o governo não controlou de maneira negativa as eleições e, enfim, continuamos evoluindo. Recentemente houve um bom acordo lá do próprio atual presidente Martelly com o Senado, com o... Enfim, há uma evolução. É complexo, não é simples. O Haiti é o país mais pobre de todas as Américas, é o único país de menor desenvolvimento relativo no nosso continente, então não é uma coisa simples, mas tem evoluído. Então, esses dois aspectos foram importantes. Agora, além disso, eu acho que a presença das nossas tropas lá serviu também para motivar a própria sociedade brasileira a se engajar de maneira mais forte na recuperação do Haiti. Então, nós tivemos lá inúmeras iniciativas, eu acompanhei isso muito como ministro das Relações Exteriores, algumas do governo, mas outras até da sociedade civil. Por exemplo, a Viva Rio tem um programa da maior qualidade em Porto Príncipe, para recuperação de pessoas, para muitos aspectos e em vários outros nós temos trabalhado. Em alguns nós ainda não estamos totalmente satisfeitos porque, às vezes, diria principalmente, a chamada comunidade internacional, os países mais ricos, não corresponderam totalmente ao nosso esforço. Por exemplo, não só os militares, mas, por exemplo, o Brasil colocou, logo depois do terremoto, 40 milhões de dólares numa conta do Banco Mundial visando a construir uma barragem hidrelétrica, que é muito importante para o Haiti, porque fornecerá energia, vai diminuir o problema do custo do petróleo também no balanço de pagamentos, no orçamento haitiano, mas, obviamente, 40 milhões de dólares é mais ou menos 20% do custo da barragem. E os outros 150, 160 que nós esperávamos não surgiram até hoje. Então, nós temos ainda que procurar uma forma de fazer com que esse legado também pacífico fique presente no Haiti. Ministro, nessa interlocução que o senhor tem com os outros países que fazem parte da MINUSTAH, com a própria ONU, existe uma possibilidade de, gradativamente, as tropas serem retiradas do Haiti a partir do momento que o Haiti tem alguma segurança jurídica, institucional, para dar rumo ao país com as suas próprias forças? Olha, nós já começamos essa retirada, porque nós chegamos, depois do terremoto, a ter cerca de 2.200 pessoas, não só homens, porque teve mulheres também, mas, enfim, 2.200 nosso contingente. Hoje está em mais ou menos 1.400. O plano é continuar retirando. Eu acho, mas eu não quero, assim, fixar um prazo definitivo, mas eu acho que, a partir, digamos, de uma nova eleição presidencial, na expectativa de que ela corra também, bem, será a hora do Haiti passar a assumir plenamente as suas funções, as suas responsabilidades em relação à segurança. Mas, para que isso ocorra, não só tem que haver um reforço dessa ajuda ao desenvolvimento, porque está tudo muito ligado, mas também eu acho que um reforço maior ainda, já tem havido, na formação da polícia haitiana. O Brasil até fez um oferecimento, mas nós temos ainda que discutir exatamente, orçamento e tudo, de ajudar num contingente de engenharia militar do Haiti, que seria muito útil para o combate a essas catástrofes, que, infelizmente, o Haiti também é sujeito, não só o terremoto, que a gente ouviu falar mais, mas furacões, chuvas, enchentes, etc. Então, essa seria a perspectiva. Mas queremos fazer tudo muito bem coordenados com os nossos parceiros da América do Sul, a América do Sul está muito presente lá, e com as Nações Unidas. Ministro, falando um pouco agora sobre o trabalho das Forças Armadas aqui no Brasil, elas atuam conjuntamente. Um exemplo, a Operação Ágata, que combate crimes na fronteira. Na sétima edição, no ano passado, pela primeira vez, os 17 mil quilômetros de fronteira foram percorridos pelos homens das três forças, fronteira essa com os países sul-americanos. Qual é o balanço que o senhor faz em relação ao impacto dessa operação no combate ao crime? Bem, eu acho que, primeiro, tem um impacto imediato, porque quando são feitas essas operações, são apreendidas armas, explosivos, drogas, etc. Segundo, também é um elemento, é um fator também dissuasório para os malfeitores que operam na fronteira. E não só pelo que há aí, pelo impacto imediato e pelo efeito psicológico, mas também porque, muitas vezes, em seguida a uma Operação Ágata, que é um aspecto do Programa Estratégico de Fronteiras, que envolve a parte chamada Operação Sentinela, que a Polícia Federal é encarregada principalmente, muito daquilo que se descobre, da inteligência que é obtida durante a Operação Ágata, serve depois para a Polícia Federal também prender outros malfeitores, etc. Então, nós fizemos, digamos, e para nós também ela tem um significado muito importante, porque é uma operação não só das três forças em conjunto, que é, obviamente, algo importante, isso ajuda a consolidar aqui o Ministério da Defesa, o Estado, o maior conjunto das Forças Armadas, no emprego das tropas, mas é uma operação em interagências. E que, se algum dia, esperemos que isso não concorra, nós tivemos uma situação de conflito, é o que tem que fazer, porque a mobilização tem que ser mais ampla do que a que envolva simplesmente as Forças Armadas. Então, ela tem tido esse mérito. Inicialmente, as Operações Ágata foram feitas três por ano, cada uma numa parte da fronteira, mas no ano passado, e nesse, em virtude dos grandes eventos, nós preferimos fazer uma grande operação, cobrindo toda a fronteira, num período imediatamente anterior, justamente a esses eventos importantes, cuja segurança nós temos que garantir. Antes de encerrar a entrevista, ministro, não podemos deixar de falar sobre a Copa do Mundo, que vai ocorrer aqui no Brasil. No ano passado, as Forças Armadas tiveram um bom desempenho na operação de segurança, por exemplo, na Copa das Confederações e na Jornada Mundial da Juventude. Como que vai ser essa operação de segurança durante a Copa do Mundo aqui no país? Olha, o que eu posso te garantir é que o ano passado já houve uma boa coordenação, mas esse ano, essa coordenação está sendo ainda muito mais acentuada com os elementos da Polícia Federal e os elementos das Forças Armadas e também das Polícias dos Estados, porque elas terão que fazer a maior parte do patrulhamento efetivo, do policiamento das ruas, está sendo feito já desde antemão, com muito cuidado, com muita atenção, e além das outras tarefas que nós também, e são específicas das Forças Armadas, que serão questões como a defesa antiaérea, a questão do combate ao terrorismo, enfim. As outras, o patrulhamento, quando for o caso da Costa. Então, tudo isso está sendo feito com grande antecedência, grande coordenação, não só interna, dentro das Forças Armadas, mas também com as outras agências que estarão envolvidas, especialmente, digamos, a ABIN, na parte de inteligência, a Polícia, a ABIN, GSI, a Polícia Federal, na coordenação também do conjunto, e as Polícias Militares dos Estados. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no programa Avanço de Desafios. Eu conversei com o ministro da Defesa, Celso Morim. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.